Toma que ta tum, toma, toma que ta tum Aê tem, aê gente, bagulho de 49 tá foda né de geral em casa Mas aí, essa aqui é a cota do rastral na minha pra cá vai vir Oi vamo que vamo que é de Vamo novinha no aquecimento, quarentena, batendo Vamo novinha no aquecimento, quarentena, batendo Hoje é sem mimimi, você vai tomar lá dentro Hoje é sem mimimi, você vai tomar lá dentro Eu te falei, novinha braba, quarenta dias em casa sem fofoca e sem cutia Eu te falei, novinha braba, quarenta dias em casa sem fofoca e sem cutia Se pronto na base vai ser sem massagem, o colchão tá no chão e a novinha safada Então cala a boca, cala a boca e toma a vara Então cala a boca e toma a vara Vamos novinha no ar que se inventou quarentena, batendo Vamos novinha no ar que se inventou quarentena, batendo Hoje é sem mimimi, você vai tomar lá dentro Hoje é sem mimimi, você vai tomar lá dentro É porca do vento Eu te falei, novinha braba, quarenta dias em casa sem fofoca e sem cutia Se pronto na base vai ser sem massagem, o colchão tá no chão e a novinha safada Então cala a boca, cala a boca e toma a vara Então cala a boca e toma a toma a vara